TV Tati Bande Litoral, sua TV, nossa cidade. Olá, pra você ligado na tela da TV Tati Bande Litoral, o Brasil Urgente volta amanhã às 4 da tarde. Agora vamos juntos com os fatos da nossa região. Fique por aí que agora tem Tati Cidade. Confira os destaques da edição de hoje. Carnaval 2024, dicas para evitar dor de cabeça pós-folia. Solidariedade, alunos de uma universidade aproveitam o dia de folia para incentivar a doação de sangue. E ainda a educação financeira tem dicas para não se endividar. Hoje é terça-feira, 13 de fevereiro e o Tati Cidade está no ar. Boa noite, a gente começa o Tati Cidade de hoje falando sobre o Carnaval 2024, que foi especial mais uma vez. A começar com o desfile das escolas de samba de Santos. E olha, teve também carna-centro e carna-bonde no centro histórico da cidade. Arena Verão Carnaval Cubatão Folia com muita marchinha. Teve bloco de rua e até água para refrescar os foliões. Em Santos, teve a Arena Verão Tati Band Nova Brasil FM com programação de graça, atraindo famílias inteiras para a diversão. Seja beira-mar, seja no carnaval de rua, Haja pique para aguentar tanta festa, tanta folia. E todo cuidado é pouco para a folia não dar dor de cabeça, né? Literalmente. Nós preparamos uma reportagem com dicas para evitar a ressaca da folia. Veja só na reportagem de Fábio Garcês. No carnaval, muita gente exagera um pouco no consumo de bebidas alcoólicas. E depois tem a ressaca. O que fazer para aliviar o efeito colateral indesejável no dia seguinte. A jurema, quando consome muito álcool, costuma se hidratar bastante. Eu sempre me alimento antes e bebo para cada copo de cerveja um monte de água. O Michel vai trabalhar no carnaval, mas pretende aproveitar os dias de folia. Ele fala que quando exagera na bebida, tem uma receita que sempre funciona, para curar a ressaca do dia seguinte. Para mim, as dicas que eu dou, como eu trabalho, que eu fico aqui na praia, eu bebo bastante água, muita água geladinha, mineral. Quando eu vou alimentar na hora do almoço, eu procuro mais comer um arrozinho, uma salada, uma coisa mais leve, para não pesar, por causa do calor. A Elisângela fala que quando vai curtir o carnaval, se prepara antes, justamente para não ter a ressaca depois. Exatamente. Então, nesse período, eu procuro manter a minha alimentação, não exagero em gorduras e eu me hidrato mais. A nutricionista Giovana fala que para evitar a ressaca do dia seguinte, é fundamental adotar algumas precauções. E a principal dica é se hidratar bastante nos dias de folia. É muito comum as pessoas se sentirem mais estufadas, depois que consomem muita cerveja. E o principal, vamos cuidar desse pós-ressaca. Então, frutas, verduras, legumes, ter uma boa alimentação no dia após esse carnaval, esse momento de mais folia, é importante que a gente não deixe de ter uma rotina com hidratação e com alimentação saudável. Aí é só aproveitar os dias de folia, mas com moderação. Bem, e agora vamos ver um dos destaques do portal TH+, o portal de notícias. Mostra a tela, por favor, já está aqui. Olha, a polícia apreende mais de 600 celulares e peças usadas em operação no Guarujá. Vamos ver com mais detalhes por aqui. A polícia civil apreendeu cerca de 600 celulares e peças de reposição sem origem declarada em duas lojas que funcionam como assistência técnica na cidade de Guarujá. A ação policial ocorreu no sábado e teve apoio dos agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e membros do Grupo de Operações Especiais, que estão na região para reforçar a Operação Verão, com o objetivo de prevenir e reprimir os crimes patronais. Este e outros assuntos você confere no portal TH+, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela, ou então acesse thmais.com.br barra Baixada Santista. Lembrando ainda do nosso canal no WhatsApp, segue lá que é de graça, thmais.com.br, acesse e saiba mais. E tem alerta aqui no Tati Cidade, a Prefeitura de Guarujá inaugurou mais de 10 pontos de entrega voluntária exclusivos para descartar vidros. E agora soma 26 equipamentos, eu mesma fui conferir. A Prefeitura de Guarujá inaugurou mais 10 pontos de descarte de vidro, e para a gente saber mais detalhes, vou conversar agora com o Cleiton Jordão, que é secretário adjunto de meio ambiente do município. Gostaria de saber, como é que a gente faz para localizar esses pontos de descarte de vidro? Bom, esse descarte de vidro, a gente consegue ver onde estão os pontos no site da Prefeitura, lá na aba meio ambiente, logística reversa, tem lá os pontos de entrega voluntária do vidro na cidade. E qual que é a importância da reciclagem do vidro? Primeiramente, o vidro consegue ser 100% reciclável, ou seja, ele consegue voltar para a cadeia produtiva toda vez que ele é utilizado como embalagem e descartado de forma correta. Então, ele consegue voltar para o processo, para a indústria, para fazer novas embalagens. E agora, que tem mais 10 pontos de descarte de vidro, no total são 26, faz parte de uma campanha, é isso? Sim, a campanha Vira Vilho, que está inserido dentro do projeto Reciclador Já, que tem vários braços de coleta seletiva acontecendo na cidade. Então, Vira Vilho tem esses pontos de 26 pontos específicos para o descarte regular de vidro. E a campanha é de conscientização da população, né? Sim, porque a coleta seletiva não é feita apenas pelo poder público, e sim com o engajamento da sociedade civil e da população participando dessas ações. E aí, o poder público, juntamente com a Associação Brasileira de Vilho, está fazendo essa conscientização, junto com a população, para o descarte regular do vilho pós-consumo. Na prática, como é que funciona essa ação? A pessoa descarta aqui o vidro e daí em diante, o que acontece? Bom, ela descarta esse vilho, então é feita a coleta, através... Cada ponto desse daqui tem um sensor que ele, quando fica cheio, demonstra que ele está cheio, então é feita essa coleta. Então, essa coleta acontece uma vez por mês, então é coletado e é levado direto para a empresa pós-consumo, que é a empresa que produz novas embalagens, né? E quais são os dados que a gente tem dessa coleta? Já temos também uma meta estabelecida? Sim, nós estamos assim com, desde julho a dezembro do ano passado, mais de 20 toneladas de vilho já coletado. Tendência é aumentar, então aumentando, isso é trabalhando, e aí aumentando aos poucos, né? Então, o planejamento aumentando aos poucos, para sentir a adesão, principalmente do comércio, dos comerciantes e da população. E olha que notícia boa! Os alunos da UNAEP de Guarujá realizaram o trote solidário. A ideia da instituição é conscientizar os estudantes a respeito da importância da doação de sangue. Os alunos de uma faculdade de medicina da região realizam o trote solidário e doam sangue no hemonúcleo de Santos. A Rafaela é estudante de medicina. Ela conta que é um ato aparentemente simples, mas que pode salvar muitas vidas. A necessidade que eles têm de receber o sangue e, infelizmente, os estoques dos hemocentros não são, às vezes, o suficiente. E por isso existem muitas campanhas. A Rayane também é estudante de medicina e doou sangue pela primeira vez. Ela sabe o quanto é importante fazer parte dessa corrente do bem. Eu estou um pouco nervosa porque eu estou ansiosa. Eu queria muito estar aqui. Eu acho muito legal, acho interessante, acho necessário. Acho que todo mundo devia doar. E é a minha primeira doação. Estou muito feliz e pretendo continuar até onde conseguir continuar doando. O hemonúcleo de Santos atualmente está com estoque 50% abaixo do mínimo necessário para atender a população. Então é importante que você faça a sua doação. A gente consegue atender as atividades básicas, mas muita gente vem para o litoral nessa época do ano, tem acidentes e não podemos esquecer aqueles pacientes com doença hematológica crônica que tomam sangue todo mês, às vezes até duas vezes por mês, para sobreviver. A ideia é mobilizar os alunos que entram na instituição e também os alunos mais antigos, para conscientizar todos sobre a importância de doar sangue. É uma maneira incrível de ajudar a salvar vidas e contribuir para a saúde da comunidade. Sim, é muito importante que as pessoas abraçem. E nós, como estudantes de medicina, que já sabemos da realidade que vive, é mais importante ainda que a gente possa estar disponível para realizar a doação de sangue. O Hospital Guilherme Álvaro é um hospital referência para toda a Baixada Santista e Vale do Ribeiro. Então, quando um aluno, no seu trote solidário, ele foca numa ação diretamente ao paciente, que é a doação de sangue, eu tenho certeza que nós já estamos formando médicos mais humanos e preocupados com o SUS. Então, eu acho que é linda essa ação e eu espero que esse trote se multiplique também com uma ação para a comunidade. Doar sangue é um gesto incrivelmente generoso, que pode fazer uma enorme diferença na vida de outras pessoas. A ação é muito rápida e simples, dura no máximo 5 minutos. Cada um desses hemocomponentes tem um tempo de duração diferente. Então, por exemplo, a plaqueta, ela só pode ser armazenada 5 dias. Então, não adianta eu ter um monte de doador num dia e depois não ter doador nenhum, porque eu preciso ter isso de uma maneira constante devido à validade dos hemocomponentes, que é algo que as pessoas não levam em conta. E essa é para os fãs de videogame. Uma revisão de estudos internacionais mostra o risco até de perda de audição por causa do som alto. Esse tipo de barulho é muito comum aqui na casa do Lourenço. Que jogo é esse que você está jogando? Fortnite. E esse é o seu jogo favorito? Uhum. E o volume é sempre alto. E esse barulho alto não te incomoda, não? Não, porque às vezes o cara está dando o rio do meu lado e eu não ouvo. Além da televisão, o Lourenço também tem esse videogame portátil e ele ainda joga no computador. Os pais, por aqui, é claro, estão atentos principalmente em relação à quantidade de tempo na frente dessas telas. Prevalece o bom senso. Regra mesmo, só tem uma. Nada de fone de ouvido. O game, ele traz uma parte importante para o desenvolvimento, né? Cognitivo, a questão da coordenação motora. Então eu sou a favor, mas sem o uso do fone de ouvido, porque a gente consegue, além de controlar aquilo que ele está ouvindo, também é uma forma de a gente tentar minimizar o risco da questão da audição ali que a gente sabe que tem. Estudos mostram que os níveis sonoros dos jogos podem causar perda auditiva em jovens e crianças. Os sons dos videogames podem chegar a 119 decibéis, enquanto o recomendado pela Associação Brasileira de Otologia é de 80 a 85 decibéis. Esses jovens que colocam o fone de ouvido para entender melhor, porque o ambiente tem outro som, eles tendem a colocar no volume cada vez maior e se mantém, ele vai ter uma perda cada vez maior. Tem que orientar e pedir que nunca use no máximo o volume. Os pais têm que policiar, mas as crianças também têm que entender. E o Tati Cidade Especial de Carnaval vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais informações. Até já! Atenção! Amanhã, somente amanhã, Quarta de Cinzas, é dia de queima total, Marabras. Vá para a maior especialista em móveis do Brasil. Preços mais baixos da história. Só vendo para acreditar. Lojas abertas mais cedo. Para você economizar de verdade, para você aproveitar muito, é queima total, Marabras. São móveis para quarto, sala, cozinha, a preços de fábrica. É só um dia, é só amanhã na Marabras. É a sua chance de conquistar os móveis dos seus sonhos. São parcelas que cabem no seu bolso. É oportunidade única. Queima total, Marabras. Vou repetir, lojas abertas mais cedo, para você economizar de verdade. Para você aproveitar muito. Queima total, Marabras. Ninguém nunca vendeu tão barato, mas é só amanhã. É só amanhã mesmo. Nesta Quarta de Cinzas. Aproveite. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Pouco a pouco, Cubatão está se tornando uma nova cidade. A prefeitura arrumou as contas, passou a gastar menos com ela própria, para poder gastar mais com você. E assim, pode fazer mais pela saúde. Fico feliz. A prefeitura reabriu esse hospital. O resultado está aí. Foi muito bom. Antes eu tinha que fazer hemodiálise em outra cidade. Hoje, graças a Deus, eu faço aqui em Cubatão, na minha terra. E com satisfação. Minhas filhas passam aqui, o meu neto faz tratamento aqui também, na policlínica de Cubatão. A diferença do passado para hoje está grande. Hoje a gente... Tá, hoje está outro patamar. Meu bairro cresceu muito. E a prefeitura ampliou a saúde. Quando a prefeitura trabalha a sério, comprometida com o desenvolvimento de Cubatão, nem é preciso fazer propaganda. Quem faz é o povo. Cubatão, tão bom fazer mais por você. Tão, 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 pão! Carnaval do Castilho! Um mês inteiro de ofertas. Tita acrílica Prolar 20 litros, Sherry Williams, R$ 189,90. Kit Siena J. Rorato, R$ 239,90. Piso em novo de 74 por 74, em sempre ao metro quadrado, R$ 29,90. É do Castilho! Veliziana de alumínio Lux, R$ 599,90. Revestimento 6.8 Viva ao metro quadrado, R$ 19,90. E a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho, casa com tudo! Oportunidade única. Móveis abaixo do preço. É o Queima Total Marabras. Somente amanhã, quarta de cinzas. Preços mais baixos da história. Só vendo para acreditar. Queima Total Marabras. Lojas abertas mais cedo. Amanhã, nesta quarta de cinzas. Móveis para casa toda, com preço que você pode pagar. Queima Total Marabras. É só um dia. É só amanhã. Aproveite. Lojas Barabras. Preço menor, ninguém faz. Taticidade está de volta. Voltamos. Falando de educação financeira, é necessário atenção para não se endividar e evitar aumentar a lista de pessoas inadimplentes no país. Olha só. Para a Aline ter o seu próprio negócio, significava assumir o controle da sua carreira e das finanças. Além de ter a oportunidade de colocar em prática suas ideias e paixões. Realização pessoal e profissional. Porque a gente tem aquela ideia de que não vai conseguir, né? Quando você vê que conseguiu num lugar bom, bacana, no centro, com pessoas legais, que eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo, que eu não faço nada sozinha. E isso é bem gratificante. A Aline fala que abrir o próprio negócio requer um planejamento cuidadoso e uma análise detalhada dos gastos envolvidos. Ela adotou uma planilha de gastos, que é uma excelente ferramenta para ajudar a controlar as finanças e evitar o endividamento. Totalmente, totalmente. E os cursos que a gente pode fazer também, né? De gestão financeira, de planejamento financeiro, que isso ajuda a abrir a mente para que a gente possa seguir numa caminhada que eu posso dizer segura. Uma pesquisa realizada em dezembro do ano passado pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo constatou que 76% das famílias brasileiras estão endividadas. E por isso é importante tomar alguns cuidados para não ficarem na de implente. O educador financeiro Alberto Alves fala que é importante seguir algumas regras básicas, que podem aumentar a chance de ter sucesso e evitar que o sonho de abrir o próprio negócio se transforme em um pesadelo. Alberto, quais são as dicas importantes para quem começou o próprio negócio, para que o sonho nos transforme no pesadelo futuramente? Bom, Garcês, uma das principais dicas é primeiro conseguir separar o pessoal do profissional. Esse é um dos primeiros caminhos que quem abriu seu próprio negócio precisa seguir. Entender o que é do pequeno negócio e o que é da despesa pessoal. Colocar limites, colocar retiradas pequenas que compreendem o seu dia a dia pessoal e seu dia a dia profissional. Ou seja, quanto que eu preciso para gerar o meu pequeno negócio e quais são as retiradas necessárias para que eu possa manter a minha vida pessoal. Essa dica é fundamental para que ele possa entender que são dois mundos diferentes. E no caso das pessoas, o que você daria de conselho para que as pessoas não se endividem, se compliquem? Quais são as dicas básicas para a pessoa ter uma vida financeira saudável, a gente pode dizer assim? Primeira coisa, a gente precisa estabelecer quais são as nossas metas de vida, quais são os nossos sonhos, o que a gente gostaria de realizar no curto prazo e no longo prazo. Basicamente é, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Essa viagem, ela vai acontecer quando? Vai acontecer esse mês, vai acontecer esse ano, vai acontecer daqui a cinco anos. Porque em cima das metas de vida ou dos seus sonhos, você vai conseguir estabelecer objetivos. Em cima desses objetivos, você vai conseguir trabalhar com metas e aí você vai criar um cronograma dentro da sua capacidade de pagamento. No caso do salão de beleza que lida com pessoas, um tipo de produto, mas são pessoas. Quais são os cuidados específicos nesse caso, Alberto? No caso de um salão de beleza, é importante destacar o quê? Eu tenho profissionais suficientes para atender? Se eu pudesse estar 100% com o atendimento, com o espaço ocupado, qual seria o giro diário ou mensal de clientes que entrariam no meu salão de cabeleireiro. Para que eu possa ter uma noção de qual que é o ganho que eu vou ter mensal e em cima disso, criar o meu planejamento de quanto que eu posso investir e de quanto que eu posso melhorar para que eu possa atrair mais clientes para o meu salão de beleza. Segundo o educador financeiro, o planejamento é essencial para evitar o endividamento. Obrigada pelas dicas. Veja agora como é que fica o tempo nesta quarta-feira. Acompanhe no gráfico. Na quarta-feira pode ter sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Nas cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, as temperaturas podem ficar entre 24 e 28 graus. Em Mongaguá e Itanhaém, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Já em Peruíbe, cidade mais ao sul do litoral, a temperatura deve variar entre 21 e 28 graus. Nas cidades de Guarujá e Cubatão, termômetros entre 24 e 28 graus. E em Bertioga, mínima de 23 e máxima de 28, segundo a previsão. E eu te convido para acessar as nossas redes sociais também no arroba TV Tati Band Litoral, no Facebook, no Instagram e a nossa transmissão simultânea no canal do YouTube. E agora, o Tati Cidade vai para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Seu Direito com João Leite e eu volto numa próxima. Até lá! Oportunidade Única Móveis Abaixo do Preço É o Queima Total Marabras Somente amanhã Quarta de Cinzas Preços mais baixos da história Só vendo para acreditar Queima Total Marabras Lojas abertas mais cedo Amanhã Nesta Quarta de Cinzas Móveis para casa toda Com preço que você pode pagar Queima Total Marabras É só um dia É só amanhã Aproveite Lojas Marabras Preço menor Ninguém faz Conexão Brasília Está aqui para mostrar um pouco do trabalho do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa Aliás, o deputado que é ativo nas redes sociais Acompanhe mais uma pauta Diálogo Diálogo permanente E aqui nós estamos no Instituto Brasileiro de Infraestrutura O PAC que foi recentemente lançado é um programa de aceleração do crescimento com a previsão de investimento de 1,7 trilhão de reais A maior obra do PAC é o túnel Santos Guarujá ligando as duas margens do maior porto do hemisfério sul E essa obra finalmente será concretizada muito pelo diálogo do governo federal E aqui eu quero agradecer e falar do trabalho do vice-presidente Alckmin e do ministro Igor Costa Fulha que foram imprescindíveis para que essa obra pudesse sair Não dá para pensar em fazer uma obra como essa só com o governo federal só com o governo estadual Quando se trata de um desafio gigante como esse Conexão Brasília de olho no que o deputado faz lá para que haja resultados aqui na nossa região A nova casa de apostas online chegou Vale da Sorte E chegou pagando muito Mas muito mesmo Quer faturar aquela graninha e se divertir muito? Então já vai acessando www.valedasorte.com A valedasorte.com é uma plataforma novinha lançada agora É espetacular Cadastrou, depositou Ganha bônus na hora Jogou, ganhou O saco é via Pix na hora Acessou o Instagram Seguiu, compartilhou Reels do sorteio Concorre a 2K www.valedasorte.com E o Tati Cidade já está de volta e agora tem o quadro Seu Direito Hoje comigo nos estúdios do Tati Cidade Dr. Fabrício Pozoco Boa noite Dr. Bem-vindo mais uma vez Boa noite João Boa noite a todos nossos telespectadores Dr. Fabrício Pozoco Hoje a pauta é interessantíssima Não que as outras não sejam Mas hoje mexe com o bolso do cidadão E quando mexe com o dinheiro A gente fica muito mais preocupado E a gente tem que ir atrás dos nossos direitos sim Falar hoje de fraudes bancárias Muita gente no prejuízo Mas se provado na justiça A situação é revertida E o dinheiro é devolvido, doutor? Sim João A gente precisa na verdade lembrar Que as fraudes bancárias Tem acontecido muito Aqui na nossa região Só que a partir do momento Que se consegue provar na justiça Essa questão da fraude Seja porque de repente Existe aí um problema sério No perfil do cliente bancário Que não é respeitado Várias transações rápidas Em pouco intervalo de tempo Muito rápidas Num dia e em horários Que geralmente a pessoa Não se utiliza Dos cartões bancários Ou da sua própria conta Esse dinheiro Pode ser devolvido sim Agora doutor O senhor falou Essa questão do perfil Aqui no litoral Para você ter uma ideia O Itaú devolveu Mais de 230 mil reais A um aposentado Que foi vítima E ele provou na justiça Que em apenas 3 dias Foram realizadas Olha só gente 19 operações Na sequência No cartão de débito Outras 38 operações No crédito E um empréstimo pessoal Se houve essa movimentação Como é que eu faço Para provar O banco já identifica Ou eu tenho que ficar De olho na conta De olho na movimentação Financeira Para avisar o banco É sempre importante A gente lembrar João Que a gente sempre precisa Estar de olho na nossa conta Para a gente não ter surpresas Mas aquilo que é muito importante A gente poder guardar É que repara Nesse caso específico O perfil Não foi respeitado Não existe a necessidade De nós falarmos Com o banco Porque o banco Na verdade Tem uma ferramenta Específica Para detectar Essa situação Por exemplo Isso acontece muito João Imagina que você Hoje Vá até uma loja De eletrodomésticos E decida comprar Uma geladeira Daquelas mais tops Do mercado Que custa lá Próximo de 10 mil reais A hora que você pegar O seu cartão de crédito E for passar isso Num pagamento só O banco Com certeza absoluta Vai travar o seu cartão Não porque você não tem saldo Para comprar Exatamente o contrário Porque é uma operação Que você não faz todo dia Que você não está acostumado A fazer Então o seu perfil Lá no banco Não está sendo respeitado Logo O banco trava E alguém vai pegar o telefone E ligar para você Agora imagina 38 operações João Num momento rápido Mais a questão Que envolve Empréstimo bancário Em valor alto E o mais importante Você faz o empréstimo bancário Para conseguir fazer As outras operações Então está na cara Que essa ferramenta Não funcionou no banco E aí a partir do momento Que a ferramenta não funciona O poder judiciário Quando você vai buscar E explicar isso E demonstrar essa situação Vai observar O direito do consumidor E devolver esse valor Para ele No caso desse idoso Ele rapidamente Viu a situação E acionou a justiça Porque ele não foi Em momento nenhum Comunicado pelo Itaú Que havia ali Aquela monte de operações Acontecendo Em torno da conta dele E aí a justiça fez Por direito E o banco devolveu Exatamente Existe inclusive A possibilidade Até mesmo De se discutir Eventual dano moral Em uma situação como essa O próprio STJ Já deixou claro Que em situações como essa Quando você tem o dinheiro Retirado da sua conta Quando na verdade Você tem essa situação Que causa um impacto Expressivo Nas suas contas Até mesmo Também existe A possibilidade De discutir dano moral O mais importante João É que o consumidor Não fique quieto Não deixe pra lá Quantas pessoas Vivem esse problema O banco diz Que não tem que ressarcir E as pessoas Simplesmente Viram as costas E deixam do jeito Que está Ou fazem um empréstimo Para poder pagar Essa fraude toda O banco diz Olha eu vou te ajudar Faça um empréstimo Aqui para você poder pagar Esses valores Que ficaram negativos Isso o consumidor Não pode efetivamente Se deixar levar Para uma situação Como essa Como disse o doutor Pozzocco Então assim Independente do valor No caso do idoso 230 mil Mais de 230 mil reais Ou seja Uma quantidade É grande Mas se for 100, 200, 300 Mexeu na sua conta Vá atrás Não pode Isso Procure o PROCON Procure o advogado Da sua confiança Procure a OAB Da sua cidade Procure o Ministério Público Faça um boletim de ocorrência Mas efetivamente Vá atrás do seu direito As estatísticas demonstram João Que muitas pessoas Deixam para lá Não pode E é por isso Que para o banco É muito mais fácil Deixar as coisas Para lá Do que fazer Com que as ferramentas De controle Se aperfeiçoem Cada vez mais Olha É de cair o queixo A gente sabe Que o banco Tem que ter a ferramenta Não funcionar E a gente acaba No prejuízo Mas doutor Fabrício Pousoco aqui Sempre conosco Elucidando esses casos Trazendo para a gente O caminho A ser trilhado Se caso Formos vítimas Muito obrigado Pela vinda mais uma vez A Tati Bandiritoral Ao Tati Cidade Eu quem agradeço A oportunidade Um abraço A você E a todos Os nossos telespectadores Bom carnaval Opa Muito obrigado É isso aí Até a próxima Doutor Ponto final Na edição Do nosso Tati Cidade Desta terça-feira Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela sua audiência Curta o carnaval Com juízo Viu gente Vem aí o Jornal da Band A tripe da notícia E na sequência O melhor da noite A gente volta amanhã Depois do Brasil urgente Até lá Tchau Juízo Nós somos a TVTAT Bandiritoral Emissora afiliada A Rede Bandeirantes